As empresas fabricantes de equipamentos de defesa vão receber isenção do pagamento de tributos. O objetivo é reduzir a importação de produtos para as forças armadas. A reportagem é de Priscila Machado. A medida provisória cria regras especiais para compra e contratação de produtos e sistemas de defesa, como equipamentos eletrônicos, munições, armas, aeronaves, satélites, softwares, entre outros. As empresas brasileiras do setor vão ser isentas de impostos como IPI, PIS, PASEP e COFINS. Para a presidenta Dilma, esse é um passo importante para a modernização das forças armadas brasileiras e uma forma de fortalecer a indústria nacional. E isso vai ter duplo efeito. Este efeito de afirmar a indústria, mas também o efeito de fazer com que nós tenhamos uma balança comercial mais equilibrada nessa área. Ela prevê medidas para fortalecer a empresa nacional, ela está também fortalecendo a defesa nacional, porque gera as condições de autonomia para que o nosso governo, para que as nossas forças armadas não estejam dependentes de fornecedores externos. A medida provisória assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff faz parte do Plano Brasil Maior, lançado em agosto para incentivar a indústria nacional. Vão ser beneficiadas com o regime especial de tributação, as empresas que obtiverem registro no Ministério da Defesa. A Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança, que reúne 144 empresas no setor, estima que as novas regras devem gerar mais de 23 mil empregos diretos e 90 mil indiretos. Temos a ambição de vir a gerar anualmente mais de 10 bilhões de dólares em negócios de alto valor agregado. Nossos empresários passam a ter melhores condições de lutar de igual para igual no mercado, fazerem seus negócios e empregos crescerem, gerarem produtos inovadores e de alta qualidade sob domínio tecnológico nacional e buscarem incessantemente a satisfação dos clientes e a suplantação de suas expectativas. Obrigado. Obrigado.